Mais de 30 mil cidadãos estrangeiros que se encontram em Angola são requerentes de asilo. Neste momento, o Executivo trabalha na emissão de documentos de identificação para os refugiados e no começo do ano o processo deve ficar concluído. Em Angola, existem mais de 16 mil refugiados que deverão ter acesso em breve aos documentos de identificação para um melhor controle das autoridades e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. Em relação aos 30.136 requerentes de asilo e aos 16.172 refugiados, vamos começar com uma nova etapa de atribuição do novo documento de identificação. Temos o trabalho técnico todo consolidado e nos próximos dias até o Conselho Nacional de Refugiados da República de Angola vai reunir para começar a deliberar sobre esses pedidos. As autoridades angolanas, mesmo em tempo de pandemia, nunca deixaram de prestar assistência aos refugiados e requerentes de asilo. O Estado angolano tem estado a trabalhar em parceria com a ACNUR no sentido de todos os cidadãos que se encontram no nosso país puderem beneficiar do cumprimento das normas que esta lei determina e baliza a vida de todos esses cidadãos que se encontram no nosso país. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados garante, entretanto, que o processo de repatriamento de refugiados africanos em Angola vai ser retomado no próximo ano. No regresso dos refugiados que se encontram no Lunda Norte, estamos falando dos refugiados da República Democrática do Congo, originário de Kazai. A ACNUR, com parceria e também junto com o governo e também Serviço de Migração de Extranjeros, ha realizado a repatrição voluntária durante os últimos anos. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados está satisfeito com a parceria com as autoridades angolanas no processo de repatriamento de refugiados e no tratamento de casos que envolvem os cidadãos estrangeiros requerentes de asilo. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados